Oi maravilhosas, tudo bem? Hoje eu tô aqui só com essa pele preparada pra mostrar pra vocês a diferença entre as três máscaras que a gente tem na linha 10. A primeira é a Volumax, já vou mostrar pra que que ela serve. A Define, a Eye Amazing, tá? Nenhuma delas é a prova d'água, na verdade ela é uma maquiagem pra uso diário, então a gente sabe que usando uma máscara e a prova d'água ali todos os dias não é legal, a gente não indica. Elas são resistentes à água, já bota aí, o primeiro ponto positivo é que elas são resistentes à água, é um produto fácil de retirar, ela não começa muito líquida, então você já consegue uma boa aplicação, um bom resultado logo na primeira passada com todas elas, lógico que eu gosto de mais camadas. Vou começar, não sei como eu vou fazer pra limpar e tirar aqui e mostrar pra vocês o resultado de cada uma, mas a gente dá um jeito. Nem que eu tenho que fazer a pele de novo três vezes. Vou começar mostrando a Eye Amazing, ela tem a proposta de te dar um efeito cílios puxiços, então ela deixa separadinho e também longo, também deve trazer volume, né? Efeito cílios puxiços tendem a ter volume também, então ela faz de tudo um pouquinho. Vamos usar, ela tem um aplicador menor, o aplicador dela é bem pequenininho, tá vendo? Isso facilita demais pra aplicação aqui dos cílios inferiores. Eu vou aplicar na parte de cima e a parte de baixo, uma camada e depois eu volto pra mostrar. Esse é o resultado, ó, de uma camada passada. O que eu sinto é que ela deixou os fios bem despenteadinhos, bem bonitos, vendo? Alonga bastante. E é esse o efeito. Gente, eu tenho pouco cílio mesmo, tá? Mas eu vou mostrar o efeito agora com a segunda camada. E é esse o efeito que fica com a segunda camada. Olha isso, gente, eu gostei bem mais. Ela deixa bem despenteadinho mesmo. Não engrulhinha, tá vendo? Não fica com aquelas bolinhas. Ela já é bem grossinha de início. Agora a gente vem com a Volumax desse outro lado, até pra vocês conseguirem ver a diferença. E no final eu limpo as duas e passo a Define, tá? Ela tende, né, gente, a dar volume e impacto, né? Então deixar aquele olhar bem potente. O aplicador dela é bem fofão, tá vendo? Dei muito produto, então retira aqui o produto na boquinha, da máscara. Tira bem o excesso e aplica. O efeito dela é realmente de mais volume. Vou até dar uma puxadinha aqui pra vocês verem. A raiz fica bem, ó, bem volumosa. Eu vou esperar um pouquinho secar e já fica até essa dica pra vocês. Não passa cotonete molhado, não passa cuspe, não passa o dedo. Espera mais pra secar quando borrar. E você vai vir com uma escovinha pra tirar e ela sai tudo, tá? Lógico, se tua pele estiver bem selada. Então essa foi uma camada da Volumax. Vamos, então, de segunda camada, né? Bom, como vocês conseguem ver, com duas camadas ela já dá um efeito super volumoso mesmo. Como os cílios ficam bem grossinhos, vocês conseguem ver, né? E dá um efeito mais impacto. Bem a proposta que a máscara pede. Gente, meus cílios são muito pra baixo, vocês não conseguem ver direito. Essa daqui dá um efeito cílios fostiço. E essa daqui é um efeito volumão, tá? E impacto. Conseguem ver, né? Agora eu vou limpar isso tudo e vou trazer a Define pra vocês verem. Tirei só o lado da Volumax, nem sei como eu consegui tirar tudo isso tão direitinho. E deixei aqui o lado da Amazing, então vou aplicar pra vocês verem a diferença, tá? Vou aplicar agora a Define, que a promessa dela é definir e alongar. O aplicador dela é aquele mais durinho de cone, né? Que vai afinando aqui na ponta. Vamos ver esse aplicador. Vou passar uma camada, vou mostrar e depois eu mostro a segunda camada. Uma camada da Define, duas da Amazing. Ela já dá um efeito bem separadinho e bem alongado. Vocês conseguem ver, ó, uma passada daqui, o quanto que esse cílio daqui, ainda mais o inferior, ficou longo. Pois é, então vamos pra segunda passada. Segunda camada da Define. Esse aqui tem duas camadas da Amazing. Com isso, eu vou limpar isso daqui, passar a Define e volto pra falar pra vocês o que eu acho das três máscaras. Então vamos lá, as considerações finais. Primeiro de tudo, é que você pode usar só essa máscara de cílios, que ela é maravilhosa, com batonzão e você já tá mega arrumada. Esse batom aqui que eu sei que vocês vão me perguntar é o Vinila. O nome dele é Lado B. Lado B. Hugo falou que é o B Terrabão. Mas vamos lá, o que interessa é que são as máscaras. Essa daqui, gente, disparada, é minha queridinha. Eu acho que ela alonga, ela curva, ela dá volume, acho que ela faz de tudo um pouco, define bem os fios. Então já é minha preferida há muito tempo. Em segundo lugar, é a iMazing. Eu amo também, o aplicador dela é pequenininho, deixa bem despenteado, bem afeito cílios puxiço mesmo. Eu amo pra fazer aplicação na parte de baixo, nos cílios inferiores dessa máscara. Então, usem a boza em Bela. Em terceiro lugar, que aí as Dazzle Lovers vão à loucura, porque eu sei que várias de vocês amam essa máscara, mas o aplicador dela é muito gordão, aplica muito produto. Pra quem gosta de volume, ela é maravilhosa. Mas essa daqui vai ficar no meu terceiro lugar, porque eu gosto de um cílio mais penteadinho. Promete e cumpre, tá? Dá muito volume e dá impacto. Então, me fala aqui nos comentários qual foi a máscara que você mais gostou. E é isso. Se você não conhecia ainda essas máscaras, me fala e teste, porque eu tenho certeza que você vai amar. Beijo! Tchau!